Olá, meu nome é Adriana Garcia, sou poeta aqui de Belo Horizonte e hoje vou falar um pouquinho pra vocês da Paula Fábio, mais especificamente sobre a literatura da Paula Fábio. A Paula Fábio que é uma querida, uma amiga, pessoa que muito estima e que tem uma literatura que muito me interessa. Na verdade, eu sou leitora mesmo da Paula Fábio, né? E a literatura dela sempre me pegou, né? Leio os livros da Paula Fábio, aguardo pelos livros da Paula Fábio pra lê-los e mais recentemente li este livro, Estudos sobre o Fim, Bang Bang a Paulista, né? Que é o livro mais recente da Paula e assim, eu tenho recomendado esse livro pra todo mundo como recomendo a literatura da Paula, né? Os livros dela, um dia toparei comigo, foi um livro que me levou em viagem, desnorteio, é um livro que até hoje fala comigo, né? Uma história sobre as famílias disfuncionais, uma história sobre a loucura e a loucura dentro das famílias. Sempre, a Paula sempre arruma uma maneira de inovar nos seus livros, inovar dentro daquilo próprio que ela tá fazendo, né? Porque acho que sempre o melhor comparativo somos nós com nós mesmos, né? E a Paula faz isso. Cada livro dela é diferente do outro. E tive uma grata surpresa com esse estudo sobre o Fim, Bang Bang a Paulista, que é um livro que pra mim é um retrato do Brasil. E a Paula tem essa facilidade, né? Eu não sei se é facilidade, na verdade ela consegue fazer isso, né? Ela consegue colocar temas muito incômodos, né? Coisas difíceis em palavras e contar pra nós essa história. Bom, mas melhor ainda do que ficar falando, é ler um trechinho pra vocês. A mulher acaba de sair do prédio. É professora. Tem certa idade. Não carrega nenhuma bolsa consigo, a não ser a dos olhos. Na rua, ainda há respingos d'água nos galhos das árvores e na fiação elétrica. Mesmo assim, a mulher leva o guarda-chuva aberto sobre a cabeça. O guarda-chuva impede, o guarda-chuva a impede de cruzar o olhar com o do menino. E isso pode ser um lance de sorte para ambos. No entanto, ela lê os dizeres em sua camiseta. Jesus tem planos pra você.